Eduarda Shigematsu tinha 11 anos e estava no sexto ano do ensino fundamental de um tradicional colégio estadual de Rolândia. A avó paterna, que tinha a guarda de Eduarda, mal conseguia se manter em pé. A mãe de Eduarda também precisou ser amparada. Ela mora em São Paulo e veio à Rolândia assim que soube do desaparecimento da filha. Eu preciso lembrar como criança... Jéssica Pires chegou a desmaiar e precisou ser carregada por amigos. As buscas terminaram de forma trágica quando a polícia encontrou o corpo enterrado no quintal de uma casa desocupada. O imóvel pertence ao pai de Eduarda, que foi preso por ocultação de cadáver. Em depoimento, Ricardo Seide negou que tivesse tirado a vida da própria filha. Como a menina estava morta há alguns dias, a família decidiu não velar o corpo. Uma oração marcou o início da despedida no cemitério municipal. Dezenas de pessoas acompanharam o cortejo até o jazigo da família. A comoção com a morte da menina foi tão grande que mesmo pessoas que nem conheciam a família vieram ao enterro prestar solidariedade. Desde que o desaparecimento foi registrado, a cidade toda procurava por Eduarda. De quem é mãe, assim, sem palavras. A cidade inteira está tudo abalada, está muito triste, né? A cidade de Rolândia está de luto hoje. No adeus à menina, a avó paterna pedia que ela perdoasse o pai, principal suspeito da morte. Minha filha, minha filha, seu pai. Seu pai é doente, minha filha. Perdoa. Eu peço de coração, meu anjo. Está aí, minha gente, que história, que reviravolta, hein? O pai está envolvido na morte da própria filha. No sábado, essa reportagem entrou aqui no Balanço Geral, que agora o Balanço Geral no sábado é ao vivo. Essa reportagem entrou e todo mundo acreditando que ela foi levada por alguém, vingança. Aí a polícia faz um rápido trabalho de investigação e descobre a participação do pai. Algumas perguntas foram feitas a ele e rapidamente os policiais descobriram isso. Descobriram que ele estava mentindo. E aí apertou e ele contou a história. Que pai? Isso não é pai, né, Gotinho? Olha. Olha.